E a gente muda de assunto. Em Arassatuba, pacientes portadores de HIV não são atendidos por médico especialista no ambulatório da cidade. A prefeitura reconhece o problema e diz que vai contratar um infectologista, mas não há prazo para isso acontecer. Enquanto isso, muitos pacientes reclamam da situação. O laboratório de DST AIDS de Arassatuba, no Noroeste Paulista, atende hoje 920 pacientes, pouco mais da metade do número de portadores de HIV na cidade, que, de acordo com a prefeitura, são 1.530. Atualmente, os pacientes são atendidos por uma ginecologista, que indica medicamentos a partir do prontuário de cada um. Um deles é este homem, que prefere não se identificar. Há 17 anos, ele realiza o tratamento. Ele conta que sempre foi bem atendido na rede municipal, mas está preocupado com a falta de um médico especialista. Eu não sou atendido pelo médico há mais de um ano no DST, no ambulatório de DST aqui de Arassatuba. Eu sou portador do vírus desde 1997 e faz um ano, um ano, que eu não passo por um médico infectologista para saber como é que está a minha saúde. Esta mulher, que também preservou a identidade, reclama ainda da falta de estrutura na realização de exames. Quem prescreve o pedido do exame é uma ginecologista e ela que prescreve também as nossas receitas, né? E faz mais de um ano que eu não sei como que está o meu CD4 e nem a minha carga viral. A respeito da falta de especialista, o diretor do departamento de assistência especializada disse que não há prazo para a prefeitura contratar um infectologista. Ainda de acordo com Paulo, a contratação depende de burocracias internas. A gente esbarra nas questões legais, a gente muitas vezes na parte técnica, que é uma coisa, mas essa questão legal não permite. Então nós estamos tentando, junto ao nosso jurídico, fazer a contratação desse infectologista. Por enquanto, continua a médica ginecologista. Assim que a gente conseguir um médico infectologista, a gente vai trazer ele para a rede. Bom, sobre os exames para contagem da carga viral, a prefeitura informou que o responsável é o Ministério da Saúde e que houve atraso na licitação e também na liberação dos recursos. Porém, a situação já estaria normalizada.